Vai, 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 vai De quatro, de quatro Lotas, botas de quatro Sei que tu tá querendo Mas dois na barzinho fodendo Me botas, me botas, me botas Só que horror Me botas, me botas, me botas Eu falei pra ele, bota só a cabecinha, bota na aquecimento Cabeça, 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 bota só a cabecinha Bá, 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 bá Bota a mentira de soqueira Gogo meia que puxou pro lado a minha calcinha E eu falei pra ele, bota só a cabecinha De quatro, bota só a cabecinha Cê que tu tá querendo, nós dois na base fodendo Me bota, me bota, me bota Eu falei pra ele, bota só a cabecinha Bota, bota, que se vem Bora amor Cê que tu tá querendo, nós dois na base fodendo Bota, 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 b Obrigado.